Aqui é Henrique Nakamura, diretor de Nakamura TV Estamos na frente de uma plantação de chá verde Aqui no tio moro tem umas áreas que são roça, né? São do campo, então... Aqui é o chá verde As plantações... Outra plantação... Vou ficar aqui E outras coisas A plantação de chá verde, rapaziada Indico para você chá verde Porque combate um monte de coisa Até câncer Vitamina C Muita vitamina C Você tem que tomar dois litros por dia, né? O Brasil não tem muito disso Mas... É válido A longo prazo Você vai melhorar seu estilo de vida, né? Eu gosto aqui, né? Aqui já tem o chá verde já A garrafa só para tomar, né? A garrafa só para tomar, né? Chá verde é de origem da China E de lá E de lá Ele veio para cá, viu? Japão E aí... Aqui é o... Estado de Chizuoka Aqui É o maior produtor de chá verde O Japão Aqui é mais ou menos um pouco da noite que eu moro É legal aqui É legal aqui Fique bem sossegado Essa parte que está mais fria porque tem mais árvores e tal, né? É mais verde Mais árvores Mais árvores Isso Eximo Eximos O que? Cura 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 o tempo o tempo perde o gás aqui o pedaço de budão enfeitado não está aberto, mas dia de visitação pega aqui o chinelinho e entra o tempo deve ser um pouco antigo 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 e aí e aí e aí e aí e aí Vamos lá. 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 Vamos lá.